Olá, meu nome é Arthur Costa e assim como você, eu já fiquei muito tempo sem treinar, sem me exercitar, sem fazer nenhum tipo de atividade física por diversos tipos de motivos. Minha casa era muito longe da academia, eu não tinha dinheiro para pagar um plano para me exercitar, fazer uma academia eu não sabia algum esporte que conseguiria melhorar o meu corpo e, bom, eu sempre deixava isso correr, nunca corri atrás de fazer um exercício ou pegar um tipo de resolução para esse problema, mas eu me deparei com a calistenia e a calistenia é maravilhoso para você conseguir criar um corpo estético, um corpo saudável, criar força de verdade e finalmente começar a ter uma vida mais ativa A calistenia, basicamente, é o treino, o exercício físico utilizando o peso do seu próprio corpo junto da gravidade, muitos exercícios, muitas posições que a gente fica, que a gente pode fazer, fortalecem o nosso corpo por conta do trabalho e do esforço que a gente vai precisar fazer nesse exercício e, com isso, existem diversos tipos de treinos por aí na internet e, basicamente, em qualquer lugar que você vá procurar sobre calistenia que falam sobre diferentes exercícios que você pode fazer para, por exemplo, pernas, peito, costas, tríceps, ombros, bíceps existem milhares de treinos por aí e, bom, por incrível que pareça, para você fazer calistenia você precisa de duas coisas um corpo, que normalmente você tem e espaço pode ser uma sala, pode ser o seu quarto, pode ser a rua, pode ser a calçada, pode ser um parque, pode ser qualquer lugar você tem espaço ali para deitar no chão, você tem espaço para pular, você tem espaço para fazer alguma coisa você consegue fazer calistenia e, quanto mais você percebe que você pode fazer os treinos de calistenia você acaba tendo uma dificuldade maior eu, pelo menos, tive bastante que é ter a disciplina para fazer esses treinos porque, como é no conforto da sua casa muitas vezes é muito mais confortável do que você ir para um lugar que é feito um lugar propício só para você treinar você fica com uma limitação você fica com aquele pensamento de que ah, eu estou em casa, eu vou treinar na minha própria casa e, é, você tem que ir com esse pensamento e treinar e, bom, muitas pessoas também perguntam sobre equipamentos que são necessários para fazer calistenia os equipamentos para alguns exercícios mais avançados seriam as paraletes que são, tipo, um negocinho, assim, de madeira para se segurar no chão e também tem as argolas mas, sinceramente, para você treinar fazer todo o exercício que você quer ali direitinho você precisa de duas cadeiras só isso isso quando você precisar existem alguns exercícios que são bons você ter um equipamento e, quando precisa, duas cadeiras são mais do que o necessário até você ter algum lugar, algum tipo de imobília, alguma coisa que você consegue se segurar com estabilidade você consegue fazer calistenia facilmente além disso, além da disciplina e dos equipamentos que precisaria para fazer calistenia é importante falar sobre o objetivo que você tem em cada treino para você começar a treinar é sempre bom ter um pouco mais de conhecimento sobre o tipo de treino que você está fazendo por exemplo, se você nunca fez um exercício da sua vida ou você está começando a ser um iniciante nisso é bom você procurar um treino mais leve e que, às vezes, fosse, sei lá, de corpo inteiro para você conseguir fortalecer o seu corpo um pouco mais antes de isolar cada parte dele ou um treino AB, superior e aí, no outro dia, inferior e aí você consegue ir diferenciando os seus treinos mas aí, bastante pesquisa e bastante estudo não tem segredo é só você correr atrás tem 500 mil pessoas falando sobre isso e, provavelmente, vou falar algo também no futuro então, fica aí ligado se inscreve no canal dá like mas começa com o objetivo por exemplo, esse treino que eu vou mostrar agora para vocês é um treino que eu fiz com o objetivo de aumentar a minha força aumentar a minha capacidade física para sustentar o meu peso e, especificamente, querendo alcançar uma maior força dos meus peitos e do meu tríceps esses exercícios que eu vou mostrar agora para vocês vocês podem fazer eles são um pouco mais avançados então, tomem cuidado sempre tendem que fazer, tipo, até onde vocês conseguirem vão além do seu limite sempre mas não se machuquem, pelo amor de Deus e, nesse treino que eu fiz eu fiz os seguintes exercícios o primeiro é o Diamond Push-Up que é a flexão de diamante o segundo é o Fit Elevated Explosive Push-Ups que são flexões explosivas com pés elevados e eu falo o primeiro em inglês porque eu aprendi inglês então, se tiver uma tradução errada, peço perdão eu não sei, cara deadlift em português é levantamento de terra então, posso falar uma coisa errada o terceiro é o Fit Elevated Bench Dips que são os afundos de caixa com o pé elevado no caso, eu fiz com duas cadeiras e no anterior também a flexão com os pés elevados eu também fiz com uma cadeira que é um equipamento bom Slope Push-Up que é a flexão lenta que você vai fazer uma flexão no menor tempo possível o Close Tricep Extension que é a extensão de tríceps próxima ou fechada o Straight Bar Bips que é aquele a fundo só que com a barra na frente e aí eu usei só duas cadeiras esse tem um equipamento diferente que, pasmem é super complicado de encontrar que é um pedaço de madeira que é pra você usar de barra mas eu recomendo tomar muito cuidado especificamente nesse exercício porque tem de bastante equilíbrio com bastante força se for mais difícil pra você faz algum outro que vai ajudar no seu tríceps no seu peito e quando você tiver um pouco de mais força vai pra isso é melhor e o Dips pra finalizar afundozinho ali tranquilo e esse foi o treino e bom acho que a última coisa que eu tenho que falar no vídeo de hoje é que sempre que você for treinar é muito bom você fazer um Progressive Overload que é você colocar mais peso progressivamente então nas primeiras semanas você tá fazendo 5 flexões tá na terceira semana você tenta fazer um pouco mais tipo 10 ou 7 sempre tenta aumentar a dificuldade dos seus treinos e também da quantidade de repetições que você faz e sempre vai pro seu limite sempre vai no seu limite quando puder vai um pouco além dele porque aí sim você vai tá construindo músculos de verdade e não se assustem também porque demora um pouco pra ter resultado mas com treino bem feito tudo direitinho tudo planejado não tem ele o resultado vai vir só precisa ter paciência e disciplina e continuar firme então bom agradeço por ter visto o vídeo fica aí com o treino se você puder fazer me dar um toque fala aí no comentário o que você achou eu gosto muito desse treino e recomendo ele também e bom comenta aí novamente qualquer outra coisa qualquer ideia qualquer tipo de assunto se inscreve no canal deixa o like aí tamo junto é nóis compartilha beijo faço trabalho duro especialmente quando você não quer é nóis o que é nóis o que é nóis Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.